Vai trazer o caso de uma criança, ela estava desaparecida há 15 dias e ela foi localizada na zona sul da cidade. Um venezuelano de 41 anos que estava com um menino foi preso. Carol, o que mais sabemos sobre essa história? Bom dia pra você. Obrigada, viu? Me achará, Carol, bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, ainda tem muitos pontos deste caso que ainda serão investigados e esclarecidos pela polícia. Mas o fato é que essa criança de 11 anos de idade foi encontrada ontem no fim da tarde, início da noite, no bairro Educandos, aqui na capital amazonense, depois de ter ficado pelo menos 15 dias desaparecida. Ele estava na companhia de um venezuelano de 41 anos que se dizia, segundo a polícia, ser pai da criança, se passava então como pai da criança pra poder cometer crimes de abuso sexual contra essa criança. Todos foram levados ontem mesmo pra delegacia especializada em apurar esses crimes, né, aqui da capital amazonense. Essa delegacia fica aqui na zona centro-sul da cidade e, como eu disse, o caso ainda será investigado pra entender de fato, né, como essa criança foi sequestrada, aqui ela era submetida e os passos que se seguem a partir de agora, viu, Carol? O caso que a gente segue acompanhando daqui. Volto contigo.